Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre cabelo. Bom, eu vou começar hoje, dia 30, a usar o shampoo bomba. E eu quero mostrar pra vocês como que vai ser o crescimento do meu cabelo. Eu não vou postar o vídeo hoje, eu vou postar ele só daqui a três meses, só que eu já quero gravar hoje pra vocês verem o início, como vai ser, tá? Na realidade, eu vou usar esse shampoo aqui, Daniele. Eu não gosto dos produtos Daniele, mas eu gostei muito desse, da proteção da cor. Então, eu vou usar ele pra fazer o shampoo bomba. Ele tem 300ml, tá? Eu vou usar Bepantol Solução, Bepantol, e vou usar o Monovinha, que é o segredo pro crescimento do cabelo. Então, o que é o Monovinha? Ele é vitamina pura e ele é utilizado em equinos, cavalos, por exemplo, pra melhorar o pelo dos cavalos, né? E a gente usa pro cabelo. Eu vou testar no meu, eu tô com bastante receio, porque só de falar que é um produto veterinário, já dá aquele certo receio. Mas eu espero que ele tenha bastante resultado, porque eu quero muito que meu cabelo cresça, até porque é muito difícil dele crescer. Vou mostrar pra vocês como tá meu cabelo, o comprimento dele. Deixa eu tirar. Ele tá assim. Desse tamanho. E eu espero que ele cresça. Bom, depois, daqui a um mês, eu gravo de novo. Oi, gente. Bom, hoje faz um mês que eu tô usando o shampoo bomba e eu venho pra contar pra vocês como tá sendo o resultado. Esse daqui é o shampoo que eu tô usando, né? Ele tá aqui, ó. Em um mês eu usei esse tanto aqui, tá? E não era pra ter sido tudo isso, mas é que minha irmã resolveu usar um pouquinho também. Então, eu creio que se for usar, vai ser um pouquinho menos assim. Mas é que eu também lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. E nos dias que tava mais calor, eu lavava todo dia. E eu não parei, porque eu coloquei, eu acho que até que pouco monovinho em relação ao que eu tinha visto. Porque eu tava com muito medo de usar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Meu cabelo, ele não ficou mais oleoso. Ele ficou a mesma coisa. Ele fica sempre com brilho. E eu tô gostando bastante. Bom, ontem eu dei banho de brilho no meu cabelo. Eu queria ter gravado o vídeo ontem, mas não deu. Mas, é pra mostrar pra vocês o tamanho que tava a minha raiz. Ela tava com dois dedos de comprimento. Eu achei que ele cresceu bastante, porque ele não cresce, tudo isso. Não sei se é só ilusão minha por estar usando isso, se é algum crescimento normal do cabelo. Mas eu gostei bastante. Ela tava com dois dedos, mas eu já tinha retocado há 15 dias. Então, ele deve ter crescido em torno de uns 3, 4 dedos nesse período. Eu acho. Bom, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá. Eu vou mostrar assim. Aqui assim, ó. Nessa altura. Mais ou menos. Eu gostei. Eu vou continuar usando por mais um mês. E depois eu quero ver como vai ser o resultado. Eu vou mostrar pra vocês. E quando der o terceiro mês, aí eu vou parar de usar, tá? Eu espero que vocês também gostem quando vocês fizerem. Porque o meu cabelo, ele é muito difícil de crescer e ele cresceu. Então, isso pra mim já foi muito bom. Daqui um mês eu gravo de novo e conto pra vocês como que tá. Olá, meninas. Bom, eu acabei o tratamento com o shampoo bomba. Eu gostei bastante do resultado. Eu fiquei um mês sem gravar. Eu passei dois meses direto, então. E agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá meu cabelo. Então, ele tá assim, ó. Nesse comprimento. Aqui ele tá abaixo do sutiã. Quando eu comecei, ele estava acima do sutiã. Gostei bastante. E eu achei, assim, que o resultado foi ótimo. Eu adorei usar. Eu vou continuar usando, apesar de muitas pessoas não recomendarem ficar ainda usando. Mas, como eu não notei nenhuma alteração no meu cabelo, eu vou continuar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido de bom proveito. E que vocês tenham gostado da minha experiência. E que dê tudo certo com vocês também. E que cresça muito o cabelo de cada uma de vocês. O meu não cresceu tanto, mas eu acho que é alguma coisa do meu organismo mesmo. Que bloqueia um pouco esse crescimento. Mas, o shampoo é ótimo. É normal. Eu gostei muito. Não dá alteração. Não tive contraindicação. Não tive efeito colateral. Não tive nada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que sirva pra todas vocês. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.